O decreto recentemente assinado por Michel Temer pode abrir as portas para a perseguição a movimentos sociais e entidades que representam trabalhadores e minorias. O temor é de que a nova lei seja utilizada como ferramenta de criminalização por um governo extremista. A reportagem é de Welson Karinowski. O decreto assinado por Temer é o 9.527 que cria a força-tarefa de inteligência para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. A proposta era prevista na criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas o texto da lei não deixa claro o que é ou não atividade terrorista, abrindo pressuposto para perseguição a movimentos como MST e MTST. Existe uma legislação que tipifica o que é crime organizado. Essa legislação não é citada no decreto. Então, ele deixa conceitualmente essa possibilidade de haver um alargamento do que seria crime organizado. Então, a preocupação inicial nossa é por que não associar esse decreto com a lei que já tipifica o crime organizado, porque isso já tiraria de cara as organizações, os movimentos sociais. Outro fator que chamou a atenção no decreto foi a pressa em publicá-lo, em 16 de outubro, a menos de 10 dias das eleições. E também a Constituição da Força-Tarefa, que além da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério da Segurança Pública e das Polícias Civil, Federal e Militar, terá a participação das Forças Armadas e do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, chefiado por um general do Exército. O Exército, as Forças Armadas, constitucionalmente, a sua tarefa é cuidar das fronteiras, da soberania do país e cuidar da lei e da ordem. A tarefa de investigação é exclusiva da Polícia Federal e da Polícia Civil. Então, portanto, eles estão passando por cima e criando um decreto que visa criminalizar a luta social e não só as organizações criminosas, porque se eles querem pegar as organizações criminosas, vão para dentro dos presídios, que aí eles vão achar as organizações criminosas. As organizações populares estão nas ruas, nos latifúndios e na luta pelo teto para reivindicar um direito humano e constitucional. Como não há nenhum detalhamento das atribuições, ele vai e coloca as Forças Armadas também como um grande centro na questão do combate ao crime organizado, sendo que nós temos polícias federais, as polícias militares nos estados, as polícias civis. Para os movimentos sociais organizados, o decreto de Michel Temer caberia como uma luva para o candidato à presidência da República neste segundo turno, que representa a direita conservadora do país. Principalmente para as organizações, ele fala que vai acabar com qualquer tipo de ativismo social. Isso é uma afronta para a democracia. O ativismo social no Brasil, seja de direita, de esquerda, de centro, ele tem que ser preservado, porque a democracia é pluralidade de posições políticas. Mas isso não assusta nós. Nós seguiremos constitucionalmente na nossa luta, na luta pela paz, na luta pela terra, na luta contra as reformas golpistas e derrotaremos o ódio com a luta da esperança e que o Brasil possa sair no dia 28 vitorioso nessa batalha na luta pela humanidade. Obrigado. 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 Obrigado.